A diretoria meteu essa e não vai voltar atrás. Contratação de Alan ganha ponto-chave no Flamengo após a atitude inusitada. Flamengo e Alan namoram a possibilidade de juntarem os trapos há alguns meses. E nessa janela de transferência, a negociação está em alta. Nos últimos dias, o Atlético Mineiro recusou mais uma oferta do Flamengo para contratar Alan. O rubro negro ofereceu cerca de 40 milhões para 80% dos direitos econômicos, de acordo com as informações do jornalista Vene Casagrande. O volante aceitou a proposta do Fla e já comunicou ao Atlético que quer ser negociado. O Palmeiras era um interessado, mas após o Galo não querer envolver atletas na negociação, o Alve Verde deixou as tratativas, deixando o caminho aberto para a diretoria flamenguista.